de Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção, capital do nosso querido Ceará, Terra da Luz. Já conosco aqui o Luciano Cleber, ao vivo, a cores, na Pelotona Máquina de Som, nosso querido Eugênio Paramotir. E vamos ao segundo tempo do nosso programa Hora da Notícia, canal livre para comunicação, canal livre para verdade. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho de 2019. Estamos iniciando nossa participação no programa Hora da Notícia. Às vezes eu me confundo, porque é de olho na cidade, em Sobral. Hoje eu estou em Fortaleza, a Rádio Paraíso. Nós ligamos para lá, mas ainda está em mudanças. Então já está funcionando, mas ainda de forma precária. E de início eu quero agradecer, bom dia, Nilton Mourão, bom dia, nosso querido Vicente Alencar, cara muito caridoso, generoso. E sempre grato a você, Vicente. Hoje ele iniciou o programa. O que eu acho lindo nesse programa, que há muito tempo não era muito assim, cinco horas em ponto o programa entra no ar, começa. Nossa, isso me dá uma alegria. Graças a Deus. Bom dia, Paramotir. Bom dia para os nossos queridos que ajudaram a elevar nossa voz nas redes sociais, como Jesus Alves, doutor Paulo Roberto Soares Nobre, o Elisbão de Castro, lá em Brasília, o Haroldo Mesquita, Paulo Regis Porfírio, em Sobral, o Fábio Tajra, colega jornalista, amigo Fábio Tajra, e também o Elton Pereira, que costuma retransmitir todo dia, na verdade, o nosso programa na sua web rádio interativa E quero iniciar lendo aqui a nota da Rádio Assunção, no seu comunicado oficial, que nos traz muita alegria, né, muita expectativa, porque nós, né, os ouvintes, viam sofrendo muito com a qualidade do som da Rádio Assunção. A Rádio Assunção AM 620, em respeito e atenção ao seu público ouvinte, clientes e colaboradores, vem pedir desculpas pelos contratempos acontecidos recentemente na sua qualidade de som. O trabalho e os investimentos têm sido incessantes no restabelecimento do nosso bem maior, o som da nossa emissora. Os esforços do diretor-presidente Moesio Loyola de Melo, do diretor José Carlos, do corpo técnico comandado pelo senhor Aderbal e equipe, têm sido ininterruptos na busca de uma solução. Queremos dividir com todos que nos acompanham uma grande notícia. Estaremos até o dia 8 de junho de 2019, isto é, amanhã, colocando no ar uma nova Assunção AM 620, toda uma nova estrutura de som com novos transmissores, antenas e todos os acessórios necessários. Reiteramos nosso pedido de desculpas ao tempo em que convidamos todos a desfrutarem da nova Assunção AM 620. Um fraterno abraço, Moesio Loyola de Melo. Nós agradecemos ao Moesio, ao Zé Carlos, toda a equipe da Rádio Assunção, a gente realmente tem sofrido. E eu acho que quem mais sofrer com isso é o próprio Moesio Loyola e o doutor Zé Carlos, porque ninguém gosta do que aconteceu, os ouvintes ficavam relutantes. E assim, agradecemos aos nossos bravos ouvintes que, a despeito dessa qualidade de som, teve essa paciência e que vai ser agora recompensada. Agradecemos a todos, a direção da rádio e também aos nossos ouvintes, assim como ao Marco Avelino, Francisco José Rodrigues, doutor Paulo Roberto e o Brian, acho que é Brian, seu nome, Gervásio. Bom dia a todos. Eu fiquei vivendo, Nilton, se você me permite, ontem a gente terminou falando sobre a violência. O mapa da violência que foi divulgado nesta semana, ontem, esse mapa vem sendo divulgado, ele sempre faz um recorte de 10 anos, o que foi divulgado agora é um recorte de 2007 a 2017. E o Ceará está muito mal na foto. O estado que mais cresceu, o Brasil como um todo, teve uma variação de 24% e a variação com armas, 39,1%. Armas de fogo, morte por arma de fogo, teve um crescimento nesta década de 2007 a 2017 de 39%. O Acre foi quem teve a maior variação, 291%. Em segundo lugar vem o vizinho estado do Rio Grande do Norte, com 228%. E nós seguramos o terceiro lugar, lamentável que o Ceará figure nessa condição. Graças a Deus tem melhorado, mas ainda não está, essa fotografia é de 2007 a 2017, quando o Ceará teve um aumento de 159% no número de mortes, em números absolutos e também cresceu em números relativos. Lamentável sobre todos os aspectos, no aspecto da segurança. Você disse há pouco que, não é que venha a Força Nacional, foi provogada por mais de 90 dias a estrada da Força Nacional aqui no Ceará. Neste caso, o governo Camilo não tem do que reclamar do governo Bolsonaro. Ao contrário, tem que ser muito grato. É óbvio que é função do Estado, quando eu digo Estado-nação, Estado-município, que se confunde às vezes com o territorial, o Ceará não-estado, a União tem esse dever. Mas são pessoas que tomam essas decisões. Logo que o governador Camilo Santana, diante do estado de calamidade que se encontrava o Ceará, logo em que ele, numa guimada também dentro da sua política pública em relação aos presídios do Ceará, quando colocou lá o coronel Mauro César, né? Houve realmente uma reação forte da bandidagem das facções, pediu ajuda do governo federal. No outro dia, o Nilton, já tinha policial aqui da Força Nacional. Foi uma coisa muito repentina. E início de governo. E quando você está ainda tomando pé de como é que funciona, né? Iniciando o governo. Aqui no Camilo não era reeleição do governador. E houve uma mudança de postura de política pública aqui no Ceará, na área de segurança. Era um dos pilares que eram capenga, né? O secretário André Costa fez muito por isso daí, mas tinha uma parte capenga que era a criminalidade, que era comandada de dentro dos presídios. Veio o coronel, teve uma resistência, a moçada dos direitos humanos ainda tentou gritar, ainda veio gente lá de Brasília, Badapaco. O certo é que as coisas melhoraram e muito na área de segurança do estado do Ceará. Os últimos números foram de redução. Esse recorte de 2007 a 2017, houve esse aumento. Mas o Brasil todo, coincidência ou não, certamente não, não posso dizer, mas no governo Bolsonaro teve essa diminuição. E aqui no Ceará foi mais que o dobro de diminuição. Completamente explicado. Naquele momento, as facções deram a trégua entre si, né? Que se matavam muito e muito do crescimento da violência. Se devia a essa guerra, né? Entre facções, pelo controle territorial da venda de drogas, né? Essa era a grande disputa. Houve realmente uma migração da criminalidade do Sudeste para o Nordeste e Norte, né? Você vê que São Paulo diminuiu, o Distrito Federal diminuiu, Minas Gerais diminuiu, foi um pouco, mas diminuiu. Santa Catarina aumentou. Mas Santa Catarina é o estado com o menor índice de violência em todo o Brasil durante todo o tempo, né? Depois vem São Paulo. Hoje, São Paulo já é o menor índice de violência em termos relativos no Brasil. E houve esse crescimento absurdo na região Norte e Nordeste. Norte foi uma disparada para 291, quase 300%. E eu vejo no Globo, no editorial do Globo, e vejo também um especialista, título, né? Dizendo, aumento de mortes por armas de fogo põe em xeque decreto de Bolsonaro. Eu quero logo dizer assim, eu não sou um cara armamentista. Nem quero dizer que um pacífico não pegue em armas. Aliás, dizem que prepara-se para a guerra e terás a paz. Até um dito latino sobre isso daí, né? No parabelo. Pois bem, dito isso, eu quero dizer que o que está profado mesmo aqui é especulação. Olha, a liberação das armas vai aumentar a criminalidade. O que nós temos de constatação, de constatação, me perdoe, de constatação é que o Estatuto do Desarmamento não teve reflexo na criminalidade. Ao contrário, os crimes por armas de fogo aumentou, nesta década, a taxa dos crimes por armas de fogo aumentou 39,1%. Então, é de se dizer o contrário, você pode especular, não aumentou 39, poderia ter aumentado mais, se não houvesse o desarmamento, não sei. O que se pode dizer é assim, que apesar do Estatuto do Desarmamento, houve um aumento na taxa de letalidade por armas de fogo, né? A gente morta por arma de fogo, crimes cometidos por arma de fogo, em 39%. O que eu posso dizer, também posso ir por esse lado dizer, na verdade o desarmamento só desarmou o cidadão, porque quem está matando não é o cidadão, quem está matando é a bandidagem. Aí sim, tinha que ter um desarmamento em cima da bandidagem, não se consegue. E hoje a grita, exatamente, do cidadão querendo se armar, é uma tentativa de, está aqui o cara do Ivan Marques, diretor executivo do Sou da Paz. O Atlas da Violência mostrou o que a maioria dos brasileiros já sabe, liberar arma significa promover mais mortes. É uma completa, como é que eu digo aqui, não quero bater no cara, não quero dizer, mas o que está claro aqui é que o desarmamento não resolveu. É o contrário, amigo. Dez anos depois de desarmamento, cresceu em 39% o número de armas, de crimes por arma de fogo. Então, o desarmamento aí só desarmou o cidadão, a bandidagem foi crescer. Outro assunto é sobre a privatização, graças a Deus. Luciano, permite só um adendo aqui, em relação à permanência da Força Nacional no nosso Estado. A decisão publicada ontem no Diário Oficial da União tem caráter apesódico e planejado em apoio à Polícia Civil do Estado do Ceará. Compondo força-tarefa de Polícia Judiciária. O Ministério da Justiça e Segurança Pública já havia autorizado a atuação da Força Nacional no Ceará no período de 30 de outubro de 2018 a 28 de abril de 2018. De acordo com a portaria, o prazo poderá ser prorrogado novamente, conforme necessário. Quer dizer, ainda no governo de Michel Temer, quando o Ministro da Justiça, o Ministro da Segurança era o Raul Júlio, né? Raul Júlio. Então, assim, não se pode baixar a guarda com relação à criminalidade. Veja, por exemplo, aqui o jornal Agora de São Paulo, traz uma chamada, Luciano, venda ilegal. 13 celulares são roubados por hora em São Paulo. Nós estamos falando de São Paulo, que tem uma das melhores polícias do país. E hoje também é o melhor índice de criminalidade. Isso, e a segurança lá confere exatamente com o que você está dizendo que eu ia falar. Então, assim, se em São Paulo nós temos três celulares roubados por hora, imagine proporcionalmente aqui no estado do Ceará. E isso é uma violência. Isso é uma violência. Porque nós estamos vivendo uma época em tanta tranquilidade, Luciano, que nenhum celular a pessoa pode portar. A minha secretária já teve celular roubado, né? O camarada chega numa moto, passa a bolsa, passa o celular. Isso é uma violência. E aí eu acho curioso, sabe o quê, Luciano? É que no centro de Fortaleza, só o que você encontra é banquinha de venda de aparelhos celulares. E ninguém desperta para isso. Será que todos aqueles celulares que são vendidos em banquinhas por Camilôs, nas ruas centrais de Fortaleza, eles têm origem legal? Será? Não existe aí alguém alimentando esse mercado no mínimo suspeito? Porque quem é que está roubando o celular para repassar para quem? E quem repassa vai fazer o quê com ele? Vai bem colecionar aparelho celular. Então, quer dizer, nós vivemos uma realidade de muitas violências cometidas contra o cidadão. E, na verdade, assim, em relação à política que o governo Bolsonaro adota, talvez sou como você, não sou armamentista, não tenho aquele desejo de possuir uma arma. A minha arma é o terço, ando com o terço o tempo todo dentro do bolso da minha calça. Mas, se a pessoa sente a necessidade, que ela tem o direito de ter uma arma. Uma coisa é a porta, outra coisa é portar a arma para todo lugar. Apenas o que eu achei exagerado em relação à nova legislação que o governo emplaca é a permissão de se comprar milhares de cápsulas para se utilizar ao longo do ano. Achei um pouco exagerado as quantidades, sabe, Luciano? Mas, fora isso, vamos fazer a experiência, sim. E vamos esperar que o resultado seja positivo. Porque, infelizmente, todas as iniciativas que esse governo toma, existe um acláquio que é contra, contra, contra. Deixa eu dar um bom dia aqui para quem nos alcançou no WhatsApp, 916-1470, o Eritan, o Ricardo Gomes, já acabei de falar com ele na Paraíso, as linhas não mudaram ainda, certo? As linhas telefônicas ainda estão lá, portanto... Nós conhecemos as nossas empresas de telefonia no Brasil. Bom dia para o Padre Bosco, que nos ouve lá, ele é pároco de Alcântara, o Padre Bosco, eu achava que era outro Padre Bosco, mas é uma pessoa que está abençoando aqui a gente, é admirador, é fã do programa desde o ano passado. Um dia a gente vai se encontrar, a gente vai se abraçar e trocar. Ele foi também aluno do Padre Rosvaldo, então nós temos uma coisa em comum. Além de assim, eu fui similarista e ele é pároco, ele conseguiu, né? Isso é uma vitória, isso é uma vitória. Eu já ia dizer, ele conseguiu. É uma vitória. Mas é isso, Deus tem um propósito para todos. É, eu achei que tinha, mas vi que depois não tinha como, né? Bom dia para o Marcelo Reis, em Minas Gerais, nossa querida Sandra Valéria, a Sandrinha, e tanta gente aqui. Um bom dia também para o Carina Suá, a Carina Menezes, o André Lima. Bom dia, grande Luciano Clever, Nilton Mourão, Vicente Alecão. Bom dia. Todos os nossos amigos ouvintes, que Deus nos abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe nosso parabóti também. Bom dia. Wagner Viana, o Senhor Soares, da Rádio. Rafael Loyola, bom dia, amigo, na escuta. Abraço o Elton Pereira, dizendo que estamos, sim, retransmitindo o programa. Bom dia para o El Esbam, mandando abraço para todos lá de Brasília. Tatá, grande Tatá, vamos dar um jeito nessa transmissão, Tatá. Tatá é quem é um grande cara, ele é de Relitaba, mora em Sobral, e que tenta ajudar nesse negócio. Ninguém conseguiu, a gente vai conseguir, tá? Mas o negócio está complicado. Bom dia para o Valírio Isabelino. O Expedito Boto, bom dia, amigo, aí em Sobral. O Júnior Nóbrega, em Pentecoste. O Wagner Viana, uma verdadeira falácia, dizer que o desarmamento do cidadão diminuiu a violência. Ao contrário, a gente viu mesmo aqui. Basta ver que a violência dobrou depois do Estatuto do Desarmamento. Essas entidades que dizem isso, agem com viés político e ideológico, sem qualquer fundamento estatístico e ou científico. Bom dia para o Auriclésio Macedo. Como disse o Roberto Carlos, estamos numa guerra, só um lado armado. É, bom, tem essas condições. Mas bem, eu queria falar sobre a privatização. Enfim, ontem eu estava com medo, porque os caras querem derrubar o governo. Como você disse, tudo que o governo faz, qualquer coisa que vai, é uma gritaria, cara. Até as coisas mínimas, até a visita que ele fez ao Neymar, a Folha de São Paulo vai procurar um jurista para saber se aquilo não foi criminoso. Rapaz, eu achei isso ridículo, viu? Mas está o negócio, pelo lado de Deus, como é que está a nossa imprensa, cara. Mas vamos lá. Ontem, graças a Deus, e ao tirocínio dos ministros por unanimidade, ficou esclarecido que o governo pode privatizar as subsidiárias, que são subsidiárias. Você tem a Petrobras, e só a Petrobras, eu acho que tem umas 80 subsidiárias. É um elefante enorme essa Petrobras. Ao contrário do Vicente, e aqui é bom, porque o canal é livre, eu sou completamente a favor de todas as privatizações. Por mim, privatizava a Petrobras, privatizava o Banco do Brasil, Caixa Econômica, tudo mais. E ficava o governo tentando dar a excelência naquilo que é fundamental para nós. A segurança pública, a educação de qualidade e a saúde. E nada disso é bom hoje no Brasil. E grande parte disso é porque se dizia o Estado não é empresário. Uma outra coisa que tem que se fazer justiça, eu faço questão disso, porque eu critiquei muito o FHC na época em que ele governava. Hoje, eu vejo no recorte histórico, foi um dos maiores presidentes da recente história do Brasil. Lula não chega nem perto. Vão me apedrejar, já, já. Eu sei que vão jogar pedras, estou preparado para isso daí. Mas o FHC fez aquilo que ele pôde fazer. O Brasil era uma bagunça institucional. O Brasil não existia como nação, nem moeda nós tínhamos. A partir do FHC, o real passou a ter conversibilidade internacional. Você chegar no aeroporto e poder trocar o real por dólar, né? Então, isso daí é impagável. O FHC organizou, o FHC criou a lei de responsabilidade fiscal. O FHC iniciou o processo, o programa de privatização. E muita gente critica a Vale. Como disse aqui o nosso Vicente, mas o Vicente, ao mesmo tempo que ele falava, ele argumentava a favor da Vale. Logo depois que a Vale foi vendida, passou a dar lucro. É óbvio, né? É óbvio que está correto o programa de privatização. O governo não é bom empresário. Se o nosso governo nem bom governo é, imagina um bom empresário. Jamais será. Então, deve-se entrar... A Vale, eu escuto com... A Vale é outra história. Eu escuto com um amigo meu. Ah, vendeu a Vale a preço de banana. Eu digo para os nevados, que esse meu amigo é da Caixa, né? De cara. Se tivesse a Vale, naquelas circunstâncias, era para dizer assim, amigo, fica com a Vale, que eu te dou em um bônus. Durante um período, tu não pagar imposto. Porque logo depois, com o lucro da Vale, passou o governo brasileiro a arrecadar mais grana com o imposto sobre os lucros, do que os lucros auferidos para quando a Vale era estatal. Então, o governo não é bom empresário. O governo deve focar nas suas ações essenciais. Ainda hoje, apesar de um programa de privatização, que foi iniciado ainda lá no governo do... Se bem que o Collor também já tinha começado a fazer essa privatização. Ele procurou estartar isso aí, né? É, o Collor foi empichado. Então, o Collor começou a abrir o país, né? A gente era uma coisa... A ver o Itamar, uma equipe econômica maravilhosa até hoje, não houve uma equipe igual. A inteligência que fez da mudança da moeda, que foi acostumando a população para aquela tábua de conversão, né? De conversão, a URV, né? Unidade, né? Então, foi acostumando a gente mudar, foi aculturando a gente, porque nós vínhamos de uns seis planos de moeda. Cada cruzeiro, cruzeiro novo, a gente vinha tentando moedas... Corte de zero, corte de zero. Era uma bagunça só. A partir do FHC, nós tivemos uma só moeda. O governo Sarney deixou o país... Uma loucura. Sarney foi um governo de loucura. Foi culpa dele, não foi? Não sei, eu sei que historicamente, durante o governo Sarney, era uma bagunça, 80% de inflação ao mês. Hoje, os jovens não sabem nem o que é isso. Hoje, a nossa inflação está 4%. Imagina a inflação de 30% ao mês, hoje está 4%, 5%, no máximo 9% ao ano. Então, é difícil você imaginar o que era o Brasil, o que era a bagunça que era o Estado brasileiro naquela época. E o FHC lutando com aquela tropa toda que tinha no Congresso. Se hoje o Congresso é de qualidade ruim, naquela época não ficava atrás. Era cada um também querendo tirar o nago do governo. Ah, ele depois comprovou até uma outra história que não fez mal ao país. Assim, se houve realmente o roubo, ele tinha que ser apenado sobre isso. Tinha que ser condenado sobre isso daí. Mas não trouxe um erro assim como, por exemplo, o do Lula. O que houve de roubalheira no PT é que houve o roubo e ainda houve a exaltação desse roubo. Não, o cara não fez nada de errado, fez e muito. Então, ainda tem muita gente exaltando o cara que... E aí ficam jogando o pé na bunda do FHC. Essa história de dizer que o professor é vagabundo, nunca foi dito isso, né? Mas era a época, o PT, a oposição, sabia fazer, né? Era uma máquina realmente de acabar com as pessoas, né? De destruir. Desde aquela época, quando não tinha ainda essa expressão. Nunca houve. Hoje nos damos conta. O que o FHC dizia? Agora, quem quer? Porque na época o FHC já propunha a reforma da Previdência, que ele não conseguiu fazer, fez uma parte disso daí. O que ele foi conseguindo fazer, ele fez. Ele fez. E o Lula tinha que ter feito muito mais, porque o FHC, no segundo mandato, já não tinha tanta popularidade. Porque ele teve que tomar algumas medidas amargas. Ele quase não se reelege. Ele teve que segurar. Aí fez um mal na economia para se reeleger. Quando segurou o câmbio artificialmente. Esse foi o grande erro do FHC. Para se eleger, segurou o câmbio. E depois que se elegeu, aí soltou de novo o câmbio. Aí teve de novo um freio de arrumação na economia brasileira. E de lá para cá, a gente tenta se acertar. Até ao desastre... Era até o Gustavo Franco, né? Era uma equipe maravilhosa. Uma equipe do FHC, Pedro Malan, Gustavo Franco. Era uma equipe maravilhosa. Que fez um negócio muito interessante. Arrumou o Brasil. Que era uma bagunça. Na área de educação, foi outra coisa maravilhosa. Preparou o Brasil para um futuro que estava já na equipe. Exatamente. O Brasil estava uma bagunça. Ele organizou. Falei, vamos organizar. Está aí. Lula, quando assumiu, era para ter dado um passo. Um salto de qualidade a partir daí. Com o artigo eleitoral do Lula. Com a autoridade eleitoral, como você fala. O FHC fez na educação. Na educação, as crianças estavam fora da escola. Então, a educação... Ele criou... Teve só um ministro da educação. O FHC. Nos seus dois mandatos. Foi um ministro só. Então, o ministro teve condições. Morreu já. Era reitor de universidade. E colocou... O grande plano dele era colocar as crianças dentro da escola. A partir daí, criou também o Fundeb. O que era o Fundeb? Paulo Moreira. Eu não esqueci o nome dele. É bom você buscar aqui para a gente. Foi um grande ministro da educação. Criou o Fundeb e dizia assim. Não pode ter mais nenhum professor leigo dentro das salas de aula. Arranjou recursos. Para a formação de professores. Então, com o FHC, nós tivemos a quantidade. O Lula tinha que passar para o salto agora da qualidade. E não aconteceu. Porque a gente não avançou em proficiência de lá para cá. Então, enfim, os caras... A Petrobras vai poder vender as suas subsidiárias e que o governo seja duro nisso. Radicalize. Vamos vender tudo que for possível. Vender e focar. Trazer dinheiro para cá. Trazer empregos para nós. E tentar focar. Aí sim, dar um grande serviço. Um bom serviço na educação, na saúde pública e na segurança pública. Vou falar... Foi o professor Paulo Renato... Paulo Renato Souza. Que faleceu no 25 de julho de 2011. Paulo Renato Souza. Um dos maiores ministros da educação. Mais longevos, né? O Lula teve vários. Gente que não entendia nada de educação. E agora aqui no Bolsonaro... Incentivou muito o surgimento do ensino de nível superior particular, né? Exatamente. Houve um crescimento das universidades porque a gente tinha um percentual. Aí você vai dizer... Não, é que criou muita coisa ruim. É que a gente tinha que incentivar. Aí você cria a vontade. Depois o próprio mercado vai adequando, melhorando. Porque o nosso índice ainda é muito pouco. Apesar disso, o nosso índice de universitário, de jovens dentro da universidade, ainda é irrisório. Até em relação ao Chile e a Argentina, nos países vizinhos nossos aqui. Imagina com a Europa e com os Estados Unidos. Aqui o nosso índice é de 17% de jovens de 18 a 25 anos que cursam o ensino superior. Aqui no Nordeste cai para 13. É um negócio que nós tínhamos que ter o dobro disso daí, pelo menos. Então, houve muita coisa boa e é muito injustiçado por aí o FHC. Eu também, na época, critiquei muito, né? Mas a questão da contemporaneidade. Na época, eu era da caixa econômica, sofrendo as agruras que tínhamos aí. Todos nós, de certa forma, estão contaminados por essa visão ideológica, né? Esse que sofreu e esse que ele diz. A gente tem que dar a mão na palmatória. Hoje a gente já enxerga a coisa por um outro viés, por um outro ângulo. Quão bem ele fez ao Brasil naquela... Se ele não faz aquelas coisas todas, a lei de responsabilidade fiscal, foi uma coisa fantástica, organizou os Estados, né? E falando de educação, sobre... Você já falou um pouco sobre isso. O Estado do Ceará, Cid Gomes, é outra coisa, né? A gente tem que louvar também. Uma das grandes coisas de Cid Gomes, um dos grandes legados, né? Esquece o aquário, esquece as coisas que tem por aí. O grande legado... Esquece o que não faz sentido. Esquece o que não faz sentido, né? Porque o aquário, eu acho que é interessante, sabe? Mas ele foi superdimensionado e foi muito mal planejado. Essa aqui é a ideia até que é interessante, né? É, sim. Porque, assim, as praias são commodities, ok? Então, quando eu vou me decidir do turismo, de ir para o Nordeste, eu escolho qualquer Estado, porque as praias, commodity, ok? Quando de commodities, elas são iguais, são lindas e maravilhosas, o sol quente, as águas aquecidas do Nordeste, isso lá para o Sudeste e para os outros países. Então, quando eu acrescento coisas, por exemplo, um beach park, então a pessoa vem com a família, eu vou para o Nordeste. Então, para onde eu vou? Olha, tem Maceió, que é lindo, tem Natal. Ah, mas Fortaleza tem um beach park, que as crianças gostam. Então, você agrega. Então, ah, eu vou para o aquário. A ideia do aquário era maravilhoso, mas não... Era assim, megalomania. O Cid é meio megalomano. Foi em querer fazer tudo de uma vez. Não, em fazer um aquário, grande demais, poderoso demais. E tinha que ter chamado a iniciativa privada, ok. Uma iniciativa privada não faria, o Estado seria indutor, seria parceiro, depois entregado. Também a Universidade Federal do Ceará, que tem aí o curso de género de festa, que é o Labomar, poderia ter feito N parcerias, né, Luciano? Pois é, esquecendo isso. Isso foi por águas, outras águas desse aquário. Ele deixou o legado da preocupação com a educação. Todo ano tem essa que eu chamo de festa da educação, que é a premiação das escolas, criou o SPAES, que é esse sistema que tenta alfabetizar a criança na idade certa. Esse era o maior problema, era uma chaga no sistema de educação aqui do Ceará. As crianças não eram alfabetizadas na idade certa. Então, nós temos uma idade para alfabetizar. Nós temos, e aí tem que ser meta, tem que ser meta nacional. Tipo assim, no primeiro ano, ao terminar o primeiro ano, a criança, o aluno deve dominar isso, aquilo e aquele outro. Não se para cada ano, você tinha que ter um domínio, né, de ciências que o aluno vai paulatinamente apreendendo, né, e guardando para si esse tesouro que ele é para o futuro. Então, em relação a isso, o Ceará cresceu muito a partir daí. A Isolda Sela teve um papel fundamental, vice-governadora, desde lá, quando secretária da Educação em Sobral, e depois também ajudando o CID, ajudando o governador Camilo Santana. E ontem teve mais uma festa. Alegria, porque tem avançado o número de escolas que estão conseguindo alfabetizar as crianças na idade certa. Houve um crescimento muito grande. Mas só para você ter uma ideia de quanto tempo nós estamos, desde 1997, quando o CID entrou no Estado e implantou esses países. Então, nós já temos aí quase mais de 20 anos, né? Isso. Quando o CID entra... 22 anos. Por aí. Então, de lá para cá, olha como é que está ainda, né? À medida que o problema é assim, você está conseguindo um bom desempenho nas séries iniciais. Mas essa performance não se verifica, não tem continuidade à medida que avança. Eu não sei o que é que pode acontecer. Porque o principal é você dar uma boa base. Tendo uma boa base, os novos conhecimentos chegam e você vai aprendendo, vai acumulando. Aqui tem um mistério. À medida que avança, que a série avança, as dificuldades se acentuam. No quinto ano, quer dizer, isso lá atrás era até previsível, ok? Porque era um recorte que ela estava começando, mas nós já temos mais de 20 anos disso. Então, as crianças que começaram a ser alfabetizadas na idade certa... Deixa eu só corrigir, querido Luciano. São 12 anos. 12 anos, é. Porque as eleições foram em 2006 e o governo começou em 2007. É porque a gente falou em 97. Foi, foi. Eu comecei errando quando eu falei em 97. Ah, isso mesmo. Mas foi, perdão. Foram oito anos de CID, depois Camilo, né? Então, não pode ter... Foram dois mandatos de CID, então ele seis. Então, nós temos mais de dez anos. Então, se tem mais de dez anos, a criança... Na primeira série que foi, que você conseguiu um bom desempenho, né? De ter alfabetizado na idade certa, já tinha, digamos, que levasse cinco anos. Quando chegasse ao quinto ano, essas crianças que já foram... Que tiveram o privilégio de passar por esse programa, já tinha que ter um bom desempenho também lá no quinto ano. Sim. Mas veja só. No quinto ano, 53,7% dos alunos apresentaram um nível adequado em língua portuguesa. E 41% em matemática, ok? Quinto ano. Nós já estamos com dez anos do programa, doze anos de programa, ok? Agora, olha lá a pancada que vamos receber agora. No nono ano, apenas 21% dos alunos apresentaram um nível adequado em língua portuguesa. E a catástrofe. Apenas 12,7% em matemática. No nono ano, os nossos alunos, os cearenses que estão na rede pública de ensino, têm uma média de aprendizado em matemática de apenas 12,7%. Gente, isso é uma catástrofe. É preocupante. E olha assim, nós estamos diante de um programa meritório, um programa de sucesso, e mesmo assim a proficiência dos nossos alunos não avança, não tem como a gente avançar se não tiver uma boa educação. E aí o povo traz uma matéria. Ceará quer desenvolver competências socioemocionais para garantir avanço. Isso é uma poesia, não é essa manchete? O que é mesmo competências socioemocionais? Eu acho que tem que... Uma das coisas que tem que bater é na formação de professor. Acho que aí sim. Porque hoje a gente celebra 89... Quer dizer, vamos fechar, 90%... O Ceará tem 90% de crianças sendo alfabetizadas na idade certa. E temos que lamentar, não há continuidade. Nos anos seguintes, quando chega no nono ano, apenas em termos de matemática e português, são as coisas vitais para o resto da sua vida. Duas colunas dando conhecimento. Básicas, apenas 12% na matemática. São duas colunas. E como você disse, se não tiver prosseguimento, você compromete todo o investimento feito anteriormente. E como a educação é importante, nós vemos os nossos jovens cearenses, da rede pública e da rede privada, se destacando em concursos de seleção importantíssimos no contexto nacional. O cearense conquista a maioria das vagas no ITA, no INE, no EFOM, que são vestibulares para as escolas militares. Eu até incitivei meu filho, mas ele não quis. Mas tudo bem. Com isso, a gente vê o quanto é importante se apostar cada vez mais na educação. Apostar na educação. Ela é pública, ela é feita com recursos que são os impostos que nós recolhemos, que nós pagamos. Então, o mínimo que podemos esperar é uma educação realmente de qualidade. Isso é o mínimo. Educação de qualidade. E também, nós até, duas semanas atrás, até conversávamos sobre aquela proposta com relação a uma espécie de convênio com escolas particulares para abrir vagas. Tu lembra? Lá no Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Luciano, né? Porto Alegre. Quer dizer, essa proposta poderia ser pensada com carinho pela nossa Secretaria de Educação. Por que não? Por que não? Porque nós vamos achar que a escola pública está conseguindo abarcar todos aqueles que estão necessitando estar na sala de aula. Eu acredito que não. Eu vejo, às vezes, aqui dentro da nossa Fortaleza, os vários cruzamentos em horários diferentes por onde a gente passa. De segunda a sexta-feira, às vezes, a gente vê, né? Crianças na faixa etária de nove a doze anos acompanhando idosos que estão esmolando nos cruzamentos de Fortaleza. Aí a gente pergunta, essa criança está estudando, meu Deus? Essa criança está faltando a aula? Bom, um bom dia para o Domingos Neto, também para o Aderno Santos, o Jaime Silva, o Alfredo Soeiro, que nos alcançaram aqui no WhatsApp, nove meses, dezesseis, quatorze, setenta. Deixa eu mandar um bom dia para a Carina Menezes, dizendo parabéns pelo para... Para o presidente Bolsonaro, sim, o resto é resto. Paulo Regis Porfiro, bom dia, amigo. Grande abraço para você. Que tenhamos boas notícias sempre. Amém. Carlos Rafael, bom dia, amigo. Ligado aqui na Associação. O FHC aparelhou o Brasil. Tu acha? Se houve alguém que aparelhou, foi o PT, o FHC. Nunca ouvi falar dessa história de aparelhar o Brasil. O Auriclécio Macedo, lembra o nome do ministro, o nosso querido Nilton, já me socorreu. Paulo Renato Souza. Expedito Boto. O Ciro pensa o contrário sobre o FHC. Será que ele avalia errado? Amigo, você teve aqui a minha avaliação. Eu não mando na avaliação do Ciro. O que eu sei que o Ciro tem é uma certa coisa pessoal contra o FHC. O FHC não aproveitou o grande talento do Ciro no seu governo. O Ciro era governador do Ceará, ainda na presidência de Itamar Franco, naquele episódio do Recúpero, lá na Parabólica, dizendo que o que é bom a gente divulga e o que é ruim a gente esconde. Isso todo mundo realmente diz, é uma coisa até, um altruísmo, é óbvio realmente isso daí. E o Ciro foi lá e passou uma chuva no Ministério da Fazenda, não contribuiu. Ele superdimensiona a sua participação, a meu ver, e está legítimo quando ele faz isso, superdimensiona a sua participação no plano real. Ele passou muito pouco tempo para ter tanta repercussão. Então, o que ele pensa sobre o FHC é uma coisa. Eu estou dizendo o que eu penso sobre o FHC e o bem que ele fez ao Brasil. Obviamente, pode ter feito mal também e que o Ciro faça e diga o que ele quiser dizer. Não sou aqui bedel da língua de ninguém, mas o meu pensamento é isso. Ele fez muito bem ao Brasil por todo o seu arcabouço de novidades que ele trouxe no arcabouço jurídico e administrativo do Brasil. André Ramos. Com o FHC, a educação deu salto de qualidade, de quantidade, viu? Como você está dizendo aí, não vou me... Vamos lá, esse é o André Lima Ramos, dizendo. Com o FHC, a educação deu salto de qualidade. Com o PT, houve um desequilíbrio na educação ao ponto de formar educadores alienados e alunos rebeldes. Bom dia para o Hidelberto Gurgel, a Helena Soares, o Marcos Gildo, o Hidelberto e o nosso Saldanha, que acabou de chegar aqui, o Homem do Feijão, Hidelberto Gurgel, vamos em frente. Salve, salve. Jaime Silva, bichinho, estou aqui também. Abraço, Jaime Silva. O Willem Moreira, a indisciplina é que destrói qualquer projeto educacional. E o André Lima gosta de falar com a gente, houve três leis de diretriz da educação em 61, 71 e o novo decreto, ele está por dentro, é o LDB, né? Que nesse período a educação deu um salto de qualidade, mas infelizmente o PT, com sua ideologia socialista, reduziu o índice de crescimento da educação básica e superou com a precariedade desse governo, falando, mando professores alienados, patatia, patatia, patata... Gente, diminuiu esses textos, faz cinco linhas no máximo, está estourando. O Willem Moreira, basta um pequeno grupo indisciplinado para derrubar o desenvolvimento educacional de uma sala de 35 alunos e ainda causar a falta de estímulo e diversos tipos de enfermidade aos professores. É verdade, é verdade. Hoje em dia tem um desapreço aos mestres, aos professores, que tentam dar o máximo para si. Eu tinha um professor grande, Padre Oswaldo, que ele dizia que ele jogava, ele era como um náufrago, que jogava uma tentativa de se salvar. E aqui, acolá, tinha alunos que realmente queriam aprender. E o chato, eu já tive essa experiência de professor. Eu gosto, né? Aqui é uma forma da gente também ser professor. Mas é assim, o chato, a gente vê alunos se recusando a aprender. Se recusando simplesmente a aprender. Bom, são 6h40. Vamos dar uma geral aí nos nossos patrocinadores. Vamos dar um pouco d'água e a gente volta já. Eugênio Saldanha, assumindo aí a nossa máquina de som. Manda ver, Eugênio. E aí, Saldanha? Vai ou não vai agora? Você tá vendo o pessoal se mexer? Eu falei mais que você tá no presidinho. O senhor tava bom, a gente, porque tava na... Não, mas é porque eu tava fazendo dia celular. Aí não tem como ter a retroalimentação, sabe? Você tava com o celular sem ser da rádio. A rádio não tava no ar, né? Não tava quando tava o soné da rádio. Claro. Eu saí daqui esses últimos três dias com o coração aliviado. Nós temos que dar um jeito, Saldanha. Como é que eu ligo do fixo... Eu falo com quem pra que o fixo possa ligar pra sobrar, pra liberar? Daqui pra lá, de lá pra cá, né? Porque toda vida que eu ligo daqui pra lá, funciona. Ele tá aqui hoje, que horas? Vou ter que falar com ele. Acho que passou, não foi? Depois dessa daí, rapaz, pode ser. Outro jogo bloco todo. É só um jeito de dizer, né? É desde que me as ordens, Casa Garcia Comer. A de luta dos inspecionados, 5.220. A do centro, rua 13, Cristina, 1.213. Carabone, 3.04.3324. Visite nossas redes sociais. arroba Casa Garcia Comer, arroba Imarque Conselados. Você está ouvindo A Hora da Notícia. Estamos... A Hora da Notícia, apresentação do jornalista Luciano Kleber. Bom dia, pra quem tá chegando agora, estamos de volta. Esse é o programa A Hora da Notícia, transmitido diretamente da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza. pra todo canto do mundo, né? Como disse nosso querido Vicente, né? Fala nos continentes, né? Que fala o português. É quem tem acesso aí, quem gosta do programa, estamos aqui. Um bom dia pra Sandrinha Valéria. Bom dia, meus queridos. Ouvindo-vos aqui de dentro do carro, em frente à escola. Bom dia pro Jesus. A Sandrinha diz que ela fica assim, ela vai pra escola, ela é professora, né? Ela diz que não consegue, né? Ela para o carro, não consegue desligar. Fica lá, em frente à escola, parada, dentro do carro. Um grande abraço pelo carinho. Gosto muito de você, Sandrinha. É a nossa administradora do grupo. Mais uma vez, nós temos um grupo de ouvintes. Esse grupo só entra quem pede. Jamais coloquei ninguém de forma compulsória. Impulsória, eu acho muito chato. De vez em quando me colocam aí nos grupos. Eu não tenho tempo de... Nem o meu grupo, que eu tenho o maior carinho, né? De bem quando eu passo por lá, né? Então, nós temos um grupo. E quem quer participar nesse grupo, é o grupo de ouvintes. Aí, as pessoas já se tornam amigos, se conversam, se trocam ideias. Às vezes, o invate é até mais acalorado e tal, né? Mas tá lá, o grupo é muito bacana, muito legal. Quem quiser participar, manda uma mensagem pro zap 96161470. Diga lá o seu nome e a gente inclui você com o maior carinho e prazer. Eu falei, Ampaçã, querido amigo, duas coisas assim. Todos os caras querem o Bolsonaro. Até a Folha de São Paulo foi atrás pra saber se ele tinha. Foram duas coisas. Primeiro foi da morte do MC, o MC Reaça. Quem era o MC Reaça? Muito conhecido na área de direito. Ele apoiou o Bolsonaro, gostava do Bolsonaro. E era um youtuber, como fala, né? Tinha uma grande audiência no YouTube. E fazia paródias de músicas e jogava pra apoiar o Bolsonaro. Teve um fim trágico, se suicidou. E o Bolsonaro prestou solidariedade ao MC Reaça. E depois se soube que, olha, a mulher tava grávida e certamente por isso. O cara espancou a mulher e depois se matou. Eu não sei o que se passa na cabeça dele, quais são as circunstâncias. Mas o cara prestou solidariedade e ouviu artigos na Folha de São Paulo. Olha, tanta gente aí que morreu, artistas, que o Bolsonaro poderia prestar solidariedade. Gente, que coisa estúpida isso que vocês estão dizendo. É óbvio que todo dia morre gente. Mas esse cara era um cara... Primeiro que teve uma morte trágica, não foi uma morte natural. O cara se matou. E segundo, era um cara próximo a ele. Um cara que gostava dele. E eles se gostavam. Então tinha essa proximidade. Qual é o problema de o presidente expressar a sua solidariedade, suas condolências, sua dor em relação à morte do rapaz, que morreu de forma trágica e tão precoce? Isso mexe mais com a gente, né? Isso é falcante. E quando o Bolsonaro falou, não se sabia dos detalhes todos. Hoje, que ainda está por investigar, porque a mulher estaria grávida. E ele espancou a mulher. E depois o espancamento, assim, o pior foi ele, né? Que morreu. Ele não deveria ter espancado de forma nenhuma, né? Mas, primeiro assim, já se verificou que ela não estava grávida. Então, há muita coisa que se fala que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E o Bolsonaro expressou a sua solidariedade ao MC Reaça, que morreu de forma trágica, que se matou um cara talentoso. Aí, o segundo caso é o Neymar, que foi... Eu nunca nem falei sobre isso, mas está todo mundo falando. Foi vítima de uma armadilha, a meu ver também. Eu não estava dentro do quarto, né? Graças a Deus, né? Não participei daquela história. É uma coisa entre dois adultos, né? Cada qual que faça o seu julgamento moral. Não quero aqui fazer nenhum julgamento moral. Eu tenho a minha moral e cada um tem a sua. Não estou aqui para julgar nem dizer o que é que cada um deve fazer das suas quatro parentes. Ele não é uma pessoa pública, não foi com dinheiro público, não. Não tenho que me meter na vida dele em relação a isso daí. No máximo, eu posso dizer que é um garoto mimado, imaturo, e que o dinheiro, realmente, com pouca idade, mexe. O cara tem tudo, pode fazer tudo, pode pagar uma mulher para vir do Brasil para a França, e pagar um bocado de coisa para essa mulher. Ali era uma conversa de adultos. E aí, quando a mulher vai mostrar o vídeo que se ia em sua defesa, até então tinha me calado. Quando eu vi o vídeo, eu digo, ué, esse vídeo aqui é em defesa dela. O vídeo, primeiro, foi armado, né? Está muito claro que ela pegou o celular, colocou ali numa posição. Estratégica. Não era nem tão estratégica, acho que foi a forma de ela esconder, né? Porque a gente vê pouca coisa, né? Mas quando se vê no vídeo, ele chega um casal brincando, ele se joga na cama, ela por cima, numa situação erótica, né? E tal, numa conversa muito amistosa. Aí, de repente, até parece que ela se lembra que, poxa, eu deixei esse negócio gravando, vou fazer aqui o meu teatrinho. Com todo respeito também a ela, mas o que passou para mim. Ah, você não vai me bater? Pois eu vou bater em você, porque você me deixou só. Aí vai um negócio super estranho. Aí ela vai para o cabrinho e diz, olha, mas eu fui espancada nas nádegas, né? E tal. Aí o próprio cabrinho chamou a atenção. Como é que você disse que escapou dele rapidamente e ele teve tempo de tirar essas fotos das nádegas? Você sabe que entre quatro paredes, né? Tem muitos fetiches, né? Estamos aqui falando para o público adulto. E gente que abate, não bate, sado, mas ou suavidade, ou hard. Tem essas coisas todas aí. O certo é que nenhum ato sexual deve ser feito sem a permissão de um dos dois. O do homem e da mulher. É mais difícil, né? Fazer contra o homem, né? E também da mulher. Mas é o que se vê. Tudo foi preparado para acontecer. Aconteceu. E essa história que ela falou é muito pouco sustentável. Independentemente disso, Bolsonaro viu, assim como todo povo brasileiro viu, e achou que ele foi vítima realmente de uma armadilha. E ele gosta do Neymar, do crack ao Neymar, do que o Neymar significa para a seleção e para muita gente. Se bem que diz assim, as piadas pulularam, né? E olha, como é que ele não iria cair se ele vive caindo no campo, caiu mais numa armadilha, né? E que esse sim, ele recebeu realmente o drible da vaca, né? Não queria mais falar sobre isso, mas é assim, falei porque houve a questão política no meio e foram... A Folha de São Paulo foi atrás. Será que o Bolsonaro não cometeu um crime quando foi prestar solidariedade? Foi visitar o Neymar. Tanta coisa para fazer, vai visitar o Neymar. Gente, vamos procurar o que fazer também, né? Tanta coisa para fazer, vamos procurar com o jurista para saber se o Bolsonaro cometeu um crime. Nessa hora você vê um certo puritanismo exacerbado de parte da imprensa, especialmente aqui a Folha de São Paulo, se ocupar de uma questão como essa. Quer dizer, o presidente não pode, se quer se manifestar, se dirigir a uma pessoa e expressar-lhe um apoio, não pode dar condolências pela pessoa que ele conhecia, desse advogado que o apoiou, esse youtuber, e que tomou essa decisão drástica de tentar contra a sua própria vida, né? Então, realmente, são coisas que não se justificam essa postura da Folha de São Paulo ficar atrás de qualquer rastro, qualquer sombra para criticar o presidente. É o anti-jornalismo. Pois é, que falta faz um bom jornalismo, né? Bom, os nossos ouvintes aqui no Zap, o Eridan, está dizendo, o Bolsonaro, tabutando é quente, parece uma empresa onde várias pessoas querem o cargo maior. E o Alfredo Soeiro, foi boa do Alfredo Soeiro, né? Ele, bom dia, parabéns pelo som, e diz, Como diz o Zé Simão, FHC é o Lula de banho tomado. Mas é no aspecto ideológico. Acho que na administração, o FHC fez muito mais, né? E o FHC, é bom lembrar, foi quem criou também esse negócio da rede de proteção social, que deve ser chamada o Bolsa Família. A primeira dama, né? A primeira dama, a grande primeira dama, até nisso também, o FHC, Dona Ruth Cardoso, também já morta, foi uma grande mulher, ajudava muito o FHC, ajudou muito o seu governo. Porque, assim, essa história de Bolsa Família, se fala, ah, é coisa da esquerda. Não, isso é coisa de liberalismo, que sempre se imaginava que tinha que ter também uma rede de proteção social, sem a qual, também, o âmbito de negócios não poderia ser tão próspero. Porque isso não pode simplesmente chegar e deixar ao léu as pessoas que têm essas dificuldades, que são vulneráveis, e simplesmente deixar de lado. Não, tem que ter. E nisso, o Lula foi muito bom, tinha dinheiro na época, e ele injetou na economia e também na conta das pessoas, era um dinheiro direto, então, isso ele fez um bem muito grande ao país. Tinha dinheiro pra isso, né? Bom dia, Tânia Martins, bom dia pro Antônio Ferreira, pro Jesus Alves. Você já falou aqui, ano passado, Bolsonaro sanciona a lei que trata da internação involuntária, muitos criticam, e eu vi uma crítica aqui do cara dizendo, mas isso vai aumentar a internação, olha, só vai aumentar a internação se houver gente que realmente precisa disso daí. Há pessoas que realmente deixaram de ser pessoas, você vê essas pessoas que estão no fundo do poço do crack, que estão sendo fumadas, elas já não fumam mais, elas estão sendo fumadas, pessoas que estão na escravidão de tóxicos, da cocaína, do crack, e tantos outros, estão ali, elas não têm mais poder sobre a sua consciência. Então, se a família que está vendo uma pessoa da sua casa, naquelas condições, ela sim tem o direito de interná-lo, mesmo que ele não queira, porque ele já não tem domínio do seu livre-arbítrio, não tem, não sabe o que está fazendo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é resgatar a sua possibilidade de exercer o seu poder, o seu controle, ele não tem mais ali. Então, interna sim, com o apoio da família, tem que ter os critérios para isso daí, interna e tenta recuperá-lo, torná-lo de novo uma pessoa. Hoje, quando ele está nessa servidão das drogas, deixou de ser pessoas. Alguns estão nas drogas e tal, mas ainda têm consciência. Mas aqueles que estão no crack, principalmente, na cocaína, quando eles não conseguem se livrar. Eu vejo pessoas, tenho amigos que de vez em quando retornam para as casas de recuperação e querem se livrar, mas é mais forte do que eles, são fracos. E aqui também não há nenhum juízo de valor, tem pessoas que saem e não precisam disso, mas outros não conseguem. A droga atua de forma diferente nos organismos de cada um. Então, é uma lei bem-vinda, né? Outra lei que passou foi o Tarso Gereissati, caducou a ANP do saneamento básico, que abre o saneamento básico para a iniciativa privada e o senador Tarso Gereissati apresentou um projeto que foi aprovado e agora a iniciativa privada pode também entrar nesse negócio, né? Ah, dizem, a crítica era, mas os municípios pequenos que mais precisam, que não serão tão lucrativos, não pode. Foi criado lá na medida em que pode criar blocos. vários municípios se reúnem e contratam ali uma empresa ou fazem concessão, não é nem contrata, fazem concessão. E, por fim, hoje a gente fala do Guimarães, dos petistas que não gostaram da lei antifraude, é o editorial do Globo dizendo combater fraudes no INSS tem que ser ação de Estado. Aí, na linha fina, ele diz aquilo, o fato de haver mais aposentados no campo do que a população já indica o tamanho do problema dele. É mais aposentado do que o número de pessoas no campo. O número de aposentados é maior do que o número de pessoas. Então, é uma fraude generalizada. E, diante desse fato que não é desconhece o senhor Guimarães, diz que basta apresentar, faz poesia, basta apresentar as mãos calosas que a lei já dá uma declaração. É criada. Olha, com relação à questão da drogadição, gente, isso é muito sério, existem famílias que adoecem por conta de um parente que está dominado pelas drogas, que está rendido pelas drogas, a tal ponto que gera o quadro de codependência. Não é apenas a pessoa, mas, quer dizer, os pais, os familiares também adoecem. Quando eu falo codependência, também adoecem. Não é que passe a seu usuário também. Mas, é importante essa medida que o presidente Jair Bolsonaro toma em seu governo. E é importante... Que é uma iniciativa do ministro Osmaterra da Agricultura quando ainda parlamentar. Agora que a lei foi aprovada. E é importante que esse governo veja também a questão dos manicômios, a questão das pessoas que têm problemas mentais, as pessoas que têm problemas de esquizofrenia, simplesmente aqui no Brasil se resolveu acabar com essa rede de atendimento que tinha, inclusive com o dinheiro público. E, na verdade, isso tem que ser repensado porque acabaram com essas casas, com esses locais que recebiam as pessoas e muitos ficaram ao léu. Muitos voltaram para o seu... da família e a família não sabe nem como lidar com uma pessoa que tem um alto grau de esquizofrenia. É um problema muito sério. como o Carioquinha já está chegando, por fim, o juiz torna Lula e Palocci réus por ajuda ao Debrecht, mais um caso de Lula. O corregidor manda arquivar por ação contra Sérgio Moro, era uma que dizia que quando ele era juiz titular federal de Curitiba, a defesa do Lula pedia suspeição, então morreu por isso daí. E uma notícia boa é que justiça encerra o processo contra Bolsonaro por racismo. Aquela besteira quando ele foi no Quilombola e disse que tinha um Quilombola que pesava sete arrobas, do jeito de dizer que ele tinha feito aquilo muito mal, que era um preconceito, bom, isso foi encerrado. Uma iniciativa interessante é que o Senado propõe restringir decisão individual do STF. Hoje se diz que são 11 ministros, então são 11 STFs, cada um pensa diferente e cada um quer impor o seu pensamento. Alguns, como Rosa Weber, eu passo aqui essa exceção, quando a casa julga de uma forma, ela diz, embora eu pense diferente, eu me quedo aquilo que o plenário, que o coletivo já decidiu. Mas esta é também um ponto fora da curva. Então, o que o Senado está querendo é propor uma lei que essas medidas, essas liminares individuais, monocráticas, não possam parar, por exemplo, como o Levi Andovski fez, que parou a venda lá de uma subsidiária e também o Fachin. Não, quando tiver essas coisas, que o plenário julgue e outra coisa, seja celery, porque essa medida de fazer com que cada um decida foi para tentar agilizar. A gente não viu isso, então que sejam celerys também quando coletivamente possam julgar. E como você já falou, os governadores querem ficar realmente na previdência. aí o Flávio briguinha, porque o Ibanez divulgou a carta. Não, a carta não é essa. Nós temos que fazer uma crítica ao governo Bolsonaro primeiro. Rapaz, nós temos que criticar essa história do BPC, porque aí fica de fora quem? O governo Rui Costa, lá da Bahia, e o Flávio Dino. O Flávio Dino, aquele que deu emprego para a mulher do Haddad, ela mora em São Paulo, mas faz questão de criticar o Bolsonaro. É isso aí. certamente deve ter o teletransporte para a mulher do Haddad, todo dia trabalhar lá na cidade. Mas eu entendo, hoje tem o home office, então eu estou de casa. Bom dia para a Fabíola Turan e para o André Lima, nos despedindo já de vocês. Bom dia, querido Stanislaw, meu Deus do Amor, grande abraço para vocês. São sete horas em ponto em Fortaleza, nós precisamos terminar o nosso trabalho, porque o Carioquinha já está reclamando aqui, e olha só, o Carioquinha, o próximo evento. Grande abraço, grande abraço, Carioquinha chegando aí para aumentar a audiência da Rádio Assunção. Aos amigos, um dia bastante proveitoso, um fim de semana maravilhoso e até segunda-feira, com a graça de Deus. Amém. Feliz final de semana bem abençoado. Obrigado, gente, para a Moti, e agora o nosso Augusto Saudão. E agora o nosso e agora o nosso